Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, está chegando o grande dia, o 7 de setembro. As manifestações aí nas redes sociais, as pessoas já estão se organizando. A justiça determinou que não fossem os mascarados em algumas cidades já do país, para as ruas, eles já estão dizendo que vão com o rosto pintado para burlar esses sistemas de segurança, digamos assim. Aqui em Natal, escolas estaduais, 15 escolas já disseram que não vão participar. O número de homens de policiais que vão desfilar também diminuiu. Está havendo uma mudança como um todo, visando uma maior segurança para quem vai assistir e quem vai participar do evento. Olha, na verdade, essas mudanças estão contribuindo para aumentar a tensão. Está muito tensionado, está um estresse muito grande, subtraindo-se aquela expectativa do desfile, mas as manifestações realizarem aí um 7 de setembro diferente dos anteriores, mas sem aqueles confrontos e aqueles atos de violência das manifestações de junho. Essas medidas de cancelarem os desfiles dos estudantes, de diminuírem a quantidade em 30% dos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que iam desfilar, em alguns casos também das polícias militares, isso tudo está contribuindo para uma expectativa negativa, além também de alguns estados já terem determinado que não pode ter mascarados, que a polícia vai ter direito de abordar o mascarado para que ele mostre a cara. Vamos torcer para que nada disso contribua para a repetição dos atos de violência praticados em algumas manifestações. E vamos torcer para que o brasileiro que estava na expectativa de ir à rua para acompanhar o desfile, ele possa também contribuir, de certo modo, com esse desfile mesmo reduzido, indo lá participar, porque a presença dos brasileiros nas ruas para acompanhar o desfile não significa que eles estão engrossando ou vão participar das violências, dos atos de manifestação, especialmente de atos de violência. Eu estava numa expectativa muito positiva desse dia 7 de setembro, como um dia de fortalecimento da nossa democracia. Com tudo isso que está acontecendo, o aumento da tensão, esse estresse todo, eu já estou não mais na expectativa, mas na torcida para que tudo dê certo.